...no ar, pelo Sunatbook, pelos faces, é via internet, aí quem quiser e se interessar, pergunte a ele aí, que ele faz a explicação como é o aplicativo e você fica informado e vê o Zé Lidão comentar isso e o Carlinhos Pouca fazendo o nosso trabalho e ele filmando. É isso daí, gente, quem quiser, senhorinha, tá, senhorinha, fique com ele aí. Valeu, Rivanaldo, obrigado por tudo. É isso daí, o hino nacional brasileiro, é isso daí, o time de verde, cumprimentando o time da Lagoa Grande, né, e é isso aí, o futebol é isso aí, dentro das patulinhas, né, sempre tem aquele pega-pega, mas é, o futebol faz parte, né, é disso aí, amizade, né, cultura, né, Zé Lidão? Com certeza, Zacarias, é isso aí que a gente deseja, é que as duas equipes se entendam dentro de campo, eu sei que todo mundo vem pro campeonato pensando em ganhar, o jogo pode ser truncado, pode ter alguma pegada, pode ser desleal algumas vezes, mas sempre futebol assim, de uma pegada muito segura, e aí, tem aquele velho ditado, ganha, quem joga melhor, quem conta com assado, com o Bambu, com tudo que tem direito, mas nem sempre tem sido assim. O Frade, e a bola vai rolar, e rolou a bola, e saiu o time da Lagoa do Frade, sai jogando direitinho, abriu uma camisa 18, Ariel tocou com a bola bonitinho, saiu ali, dominou, e o Algo marcou falta contra o time, e tá, a bola saindo ali, e o goleirão, o Valdinho, pegou a bola ali. Tá bacana o presença aqui, também nunca, aqui o Luga, Lamentão, toda com a bola, a bola, lá vem a camisa 18 ali, Ariel tocou com a bola bonitinho, lá vem o Algo do Frade, sai jogando ali, sai o goleirão ali, nunca, lá vem o 4 zagueiro, ali o reche, sai jogando bonitinho, com o lateral esquerdo, o Frade, vai para a cobrança ali, lateral direito, Dedé, Chuberô, Dedé, aí a bola vai saindo, saindo, tiro de meta, vem no combate ali, o camisa 8, jogando o Frade, a bola vai sair, o time da Lagoa Grande, o camisa 7 ali, Anderson, para a cobrança, Chuberô, Anderson, e a bola vai saindo, vai saindo, o lateral, que favorece o time da Lagoa do Frade, e a bola já vem chegando de novo, a Lagoa do Frade, corta de novo ali a zaga, é nosso perigoso, Lamentão, dominou a bola, e sai jogando, a bola vai saindo, é o lateral, que favorece o time da Lagoa do Frade, eu mando um alôzão aí, para o nosso amigo, que é de também zero, lá vem de novo ali, o Sansão, jogador experimente, jogador de coisão, seleção, virou a bola ali, para o lateral direito ali, Dedé, 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 jogando a bola, virou o jogo ali, com o camisa 18, é, Arielton, tá composta a bola, Arielton, fez a tabelinha ali, Lamentão, no combate, roubou a bola, para o time da Lagoa Grande, Lamentão, e corta ali a zaga, deu no centro, tá Lagoa do Frade, chutou, e a bola vai saindo, vai saindo, e o outro, que é uma cobrança, e o Saiboleão ali, é, da Lagoa do Frade, invadinho, tacou a porta da bola, já tá com o Sansão de novo, Sansão ali, tacou a porta da bola, olha para o lado, olha para o outro, caralho do feiro enxergar, olha para um lado, sai jogando pelo meio ali, sai jogando errado, o time, é, da Lagoa do Frade ali, lá vem ali, no combate ali, o número 18, Arielton, e a bola, esse que eu tenho, o que pertence ao time da Lagoa Grande, bateu, o Anderson, para a cobrança, cabeceote, aliás, a zaga, lá vem o time da Lagoa Grande de novo, sacou a porta da bola, esse sabe das coisas, o número 8, o Reynan, pita da Belinha, lá vem a Lagoa do Frade, se defende como pode, proteja a bola bonitinho, lá vem o Reynan, lá vem o Dedé, sai jogando pelo Sansão, o Sansão tira como pode, que ele é o campeonato, lá vem o time da Lagoa Grande, tira de novo o zagueiro, a bola vai saindo, vai saindo, lá vem ali, pita, pita dominou, saca as coisas, vai, 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 vai É jogão de bola aqui na arena, é jogo laica, a bola vai saindo, vai saindo, ele é o lateral, que pertença, bate o dom para a gobrança, e bate ali a zaga de novo, ele lá vem de novo ali, o time da Lagoa Grande, o lateral direito ali, nunca, o campeonato ali no combate ali, o Bruno, olha o lateral que pertence ao time da Lagoa Grande, o lateral direito ali, é o nunca, vai para a gobrança, bate a gobrança, o rápido deu ali, a reversão ali, CAM gananagem, dominau, o GBA громaram, no cam skeleton, bate lá o banheiro, o ему do jogador, o�, ele não vai ser o ar, bota do jogador, ele não vai ser o estado, não vai ser o chão da Lagoa Grande, o camisa siga, viu o tom, o tobamos ao poleiro, o pitinho, todo o bat exame da Lagoa Grande, o trabalho da Lagoa Grande, o chão dominau, o time da Lagoa Grande, o cap 전�innen, o lateral direito ali, o tab cheiro dá 10 de o lateral direito, o jogo da Lagoa Grande, o cabine da Lagoa Grande, a pomida da Lagoa Grande, o Staat o Tom, o Tom, o爸, o Tinho da Lagoa Grande, o Pedro da Lagoa Grande, o socorro dormindo no Pinta, o pinto, a Pinta, o�nino, harus вам a B Goleirão de Jaque, tá jogando com o lateral direito o Luka, o Luka chutou a goleira aí, e falta o lateral escudo, o lateral que pertence, o marcador presença, e lá vem de novo ali, o Pinho tá ali, sabe dar coisa, botou a bola no chão, lá vem ali o lateral direito o Luka, o Luka lançou a bola bonitinho, lá vem ali o time da Lagoa do Prado, tentou jogar errado, lá vem de novo ali o Caminho 18, tentou chover ali pra cima, lá vem de novo, Lagoa do Prado, botou a bola no chão, vai lá vem de novo, valeu, é o Lago do Prado, no chão, lá vem de novo, vem de novo, vem de novo ali, é, Renan, botou o jogo lá, vem de novo, Renan, e o Luka, marcou, 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 marcou uma falta ali, em cima do Renan, o Camisa 7 ali, Arielto, fez uma falta ali, e a falta que pertence, o time da Lagoa Grande, que vem chegando agora, o Placa é esse gente, o Placa, é 0 Lago do Prado, é 0 também, que é o time da Lagoa Grande, e vai partir para a cabeça de Tom, então sabe das coisas, partir para a cabeça, é tiro de meta, é tiro de meta, se encontra o Lagoa da forma, e saiu o goleiro invadinho, e não vem na terra, o diretor do ITD, esse é o goleiro do tipo da Lagoa do Prado, o ITD está jogando errado, não vem ali o saqueiro do tipo da Lagoa Grande, corta ali a zaga, e saiu o goleiro do tipo da Lagoa Grande, e é tiro de meta, e corta ali de novo a zaga, e saiu o goleiro do tipo da Lagoa do Prado, a jogação, vai para a galera esquerda, uma lateral esquerda, sabe das coisas, é toda a bola, o Dino, lá vem o meio de volante, botando o roro no chão, lá vem o lateral direito da Lagoa, sabe das coisas, é garotinho, lá vem o dedé, é o lateral direito, no time lá no cidade, e estou quase curtindo o Dino, e lá vem de novo contra-ataque do time, do time, da nova grande, olha aí, pinta, pela com a coisa, se tu não é bonitinho, lá vem a Lagoa Grande, chutou, É o meu pai da triunfa, abriu o placar aqui na arena, abriu o time da Lugan Grande, tem um, a Lugan do Prade, zero, é o novo filho do Bairro Monte, sem chance, o goleiro madinho, cabineu a 7 anos, você viu o Zé Roque, vai cair, é isso aí Zé Carinha, eu vi quando o triângulo anda tanto, o garotinho chegou, preciso, embalo só, entre o meu amigo Zé Carinha. E o Lugan, pôde o gol de novo ali, topou a bola ali, pôde o time, a lateral esquerda, o Lugan, a Lugan, a Lugan, a Lugan grave, sai jogando errado, a bola vai saindo, 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 Jovem no vagabão, more Bebê gold, girl, um Thio Verô, e tira de novo as zagas. Olha o lateral direito ali, Pede, ensabe das coisas, garotinho. Olha o lateral direito ao lado do Prade, Pede, entra com o passo da bola, olhou pra um lado, olhou pra outro, lançou, Exatamente que zonebe das as coisas, passou bonitinho, lamentou, ticks pa bonitinho ali, E o armo do Dobre, bateu, já acaba ali, bem matado ali o armo döntinho. Vai para o diante, vai cobranta, pega na barreira, é o lateral que pertence ao lado do Prade. A bola saiu, saiu O time, o time da Lagoa Grande Grande movimentação, as duas equipes aí Uma perto, um a zero, a outra com um a zero E aí vai E lá vem, tiram a bola, a bola vai jogar É a tinta do meta Lagoa Grande, eu já vi pita Bocando a bola no chão Olho para o lado, olho para o outro Vai, 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 é mais boa O time, olha, é perigoso Passar o segundo Lagoa Grande, vai ter um grande positivo Pega a vivação O patasaga de gol Esse é o gol de Colacar É o gol de Colacar, o gol de Colacar E lá vai ter o direito ali no topar E corta de novo a saca do time Lagoa Grande, joga a tinta do time É a tinta do mundo Esse piada de classe da Lagoa É assim, eu falo, vai saindo, vai saindo E é tiro de meta É, solta ali que pertence ali Lagoa Grande, vai partir para a competição Lagoa Grande, o gol de Lito ali Tira o gol de Colacar E o gol de Colacar, o gol de Colacar E é tiro de meta ali O gol aí, o Godinho E tá perdendo o gol por uma zero Lagoa Grande, o gol da saco lateral E o direito do Dedé Dedé vem, 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 vem Mas garotinho Lá vem pita no combate E joga para lateral Dedé deixou o time ali Lá vem um, camisa a outro Deixa ali para a santação Jogo da experiente Lagoa de Colacar, a seleção Lá vem de novo ali O camisa a outro ali É, aí Léo Aí Léo deixou ali Lá vem no combate E o ato do Reino Deixar vai seguir Lá vem pita ali Algo que ataca de Tidra Agora que ele passa a segunda Lá vem de novo O jogador, ele tá perdendo Tidra de Vaz Perde Lá vem do Fred A bola do Café E tá ligando Penda uma grande chance E a pior E a bola já vira E a bola já vira de novo Quaterrazinho Lá bola não para de rolar Lá vem o que o protagonista do Prade É o Plasco É o Plasco Lá vem do Lé E o que o que já tá belo Chapelou bonitinho Vai, 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 vai Mendogarotinho Tentou chapelar e pata de novo O jogo está sendo movimentado, é tiro de meta. O time da Lava Grande, o Lava Grande não deixa a bola sair, passa a bola bonitinho, o Lava Grande não chupou e corta a sessão. A bola vai saindo, vai saindo, é tiro de meta. E lá vem o combate ali, jogando para o lateral, o camisa 5 tom. É o lateral que pertence ao time da Lava do Prado, partiu para a Copa. Quase, quase saiu o gol do empate do time da Lava do Prado. E lá vem o goleirão ali, lá vem o Pitta, nasceu ela, essa é a revelação, essa é a craque, e o Pitta do goleirão todo o gol antes, passou para o Lava Grande, ele nasceu e sai o goleirão ali. Vardinho, Vardinho também sai jogando ali. Isso aí, Tom cabeceou, e a bola vai para fora, é o lateral que pertence. São, 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 está jogando para o lateral. Um, dois, 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 dois. É isso aí, Zé Litão. E vai partir para a Copa. Pensa ali, Coutinho, tocou, chutou. E ativa do Messi. O árbitro morreu em cima do lateral, faz, soltou. É, toca ali, é, pila estação, jogador de experiência, jogador de processão, seleção. Lá vem estação, olha para o lado, olha para o outro, colocou a bola bonitinha ali. Lá vem do combate, meu, zaguei, a bola é passando. E o Buleone já sai, sai jogando. Copa da Lagoa Grande, ela vem de doma lá. O topo lá tem o direito. Já vem o pica, a pinta sabe das coisas. O da Balancão, o tuor, a bola vai saindo ali. Não saiu, é o lateral que pertence. O time da Lagoa Grande. E está vencendo para casa, eles estão por um a zero. É isso aí, Zé Litão. Está vencendo por um a zero, merecidamente, porque forçou bastante. E o árbitro morreu, deu uma reversão ali. É o lateral que pertence, o time da Lagoa Grande. O jogador, Pedro e o jogador, o jogador, o jogador. É o jogador, o jogador, o jogador, o jogador, o jogador. A bestação de novo ali, a bola no meio. E se complicou a minha, auxaquer a sessão. A bola de novo a desplica. A vençação no combate. O juiz pegou, tirou o coletivo. Vai ser cobrada a falta. E vamos ver o que vai. Quem quiser completar a sessão, é só procurar nosso amigo Fernando. Agora a organização, Fernando vai partir para a wouldnça a sessão. Partiu! E pega ali no camisão de pinta. E o Abdo Borrego apontou ali com o goleiro. O Abdo Borrego apontou ali com o goleiro. O Abdo Borrego apontou ali com o goleiro. É falta que pertence o time da Lagoa do Frade O time da Lagoa do Frade tenta buscar o gol do empate Aí se defende como pode o time da Lagoa Grande E vai partir para a confiança Lillu O rei vai autorizar, autorizar o chute E 4 de nova zaga 99 valeu o goleiro Já que tem o desplouro Lá vem o time da Lagoa do Frade Tentamos o segundo de fato ali O 4 de zague no Sassão Sassão está com a porta-bola, o nosso bom bonitinho Este gol é tiro de meta O outro campeão, o Marcos Pontônia É tiro de meta que pertence à Lagoa Grande É isso aí pessoal, estamos aqui com a também imagem esportiva de Caetano Passando cobertura do primeiro campeonato Madalena Barbosa E aqui com o organizador desse grande campeonato aqui É o nosso grande amigo Rafinha Rafinha, parabéns pelo campeonato A gente está aqui com a cobertura do Imagem Esportiva E eu queria saber de você o porquê De você ter dado esse nome ao campeonato Madalena Barbosa É um prazer todo o meu deitar Esse nome aqui é uma homenagem à minha mãe falecida já Faleceu para fazer dois anos agora em julho Tem um ano e poucos meses Então eu lembrei dela e falei Nesse campeonato eu vou pôr o nome da minha mãe Muito bem, parabéns aí pela sua Essa iniciativa de estar aqui Parabenizando, homenageando a sua mãe Que mãe é uma coisa única na vida da gente E eu queria saber de você Quantas equipes tem disputando esse campeonato Rafinha? Então caso 1, a gente está com 12 equipes Disputando esse campeonato aqui Em várias localidades, região das areias Região ali da beira d'água Tem equipes Disfrutando desse campeonato A gente já falou no programa Imagem Esportiva Que teremos a premiação primeiro, segundo e terceiro lugar Então desde já eu quero dizer a você Que a TV Imagem de Caetano Está à sua disposição para qualquer Divulgação do seu campeonato A gente tem o nosso programa Durante a semana, no decorrer da semana A gente vai pedir a você que anote Os resultados, as equipes que vão jogar Porque nem sempre a gente vai estar aqui Mas você anota, manda para a gente Pelo zap aí Que a gente vai estar divulgando o esporte Aqui de povoado de Juá E parabéns para você desejar E boa sorte aí Que dê tudo bem, tudo certo E que venham mais e mais campeonatos Aqui na sua organização Obrigado Carlos Volva Obrigado TV Imagem Caetano Pela cobertura Que deu nesse campeonato aqui da gente Desde o começo vocês vêm dando Vão continuar dando com vocês Vocês hoje tem um parceiro que é ele Então eu aqui quero desde já Agradecer meus parceiros que me Me apoiaram Vários amigos A Prefeitura Municipal de Canção Em nome de Paulinho Secretários Jefferson Belal Rogério Cisnano Cris Vereador Lucas do Doutor Nego da Saúde Litoria Negão da Baixada Luan de Agnaldo Vereador Rogério Enfermeiro Parceiros como Zezinho da Farmácia Sweetberg Valdo Mercadinho Vatinho da Fausta Vários e vários ainda Que estão me ajudando aí Como o Hilário da Lagoa da Baixa Que a gente Agora não lembra de todos Que são muitos amigos Especificamente O meu amigo Jefferson Belal Que está ali Secretário de Infraestrutura O cara nota 10 Trabalha comigo Obrigado TV Imagem Caetano É isso aí Mais uma vez Parabéns pelo Campeonato E a TV Imagem Esportiva Vai ficando aqui No povoado de Juá Valeu galera Até a próxima Até a próxima Obrigado É isso aí galera Estamos aqui Com o grande secretário Jefferson Belal Secretário de Infraestrutura Que vem dando apoio Em massa Ao esporte municipal De Canção Enfim A todos os projetos Da Prefeitura Municipal De Canção Em nome de Paulo Passos Que está aí Lutando pelos munícipes E aqui Jefferson Estamos sabendo Que esse campeonato aqui Que é o primeiro campeonato Aqui do povoado de Juá E você está dando apoio total aqui O que é que você tem a dizer aí Dos projetos que tem aí Já em execução No momento E futuros projetos Para as nossas cidades Jefferson É gente Tudo bom Estamos aí Estamos aí Dentro do nosso prefeito Paulo Passos É uma alegria muito grande Hoje a gente está aqui Compartilhando Esse momento Junto com essa galera Essa juventude Que está aí Imbuída no esporte E é muito maravilhoso A gente poder estar dando Esse suporte Essa ajuda E a nossa intenção Né Carlos Você que é um amante do esporte Também É poder Dar uma intensa Brancada No esporte Nosso município E quem é esportista Pode aguardar Que coisas novas Estão chegando Para esse ano Tenha certeza Que esse ano O esporte Vai dar um salto Muito grande Na nossa cidade Em todas as localidades Valeu Jefferson Obrigado pela sua participação Sucesso E que Deus continue te abençoando Para que você continue Trabalhando mais e mais Em prol do nosso município E do nosso esporte Obrigado aí pela sua participação Obrigado E um abraço para todos Boa tarde Obrigado Obrigado